. Isso aí é louco! Pardidinhas, hein? Engatuba! Engatuba, terra boa! Tem um branco, conhece o branco lá? O branco? Conheço o branco É, aí ó, pra galerinha lá O brando, você que eu vende aí? Premodiza Pesão, velho Quer subir ali? Deixa eu ver aqui Vai ajudar muito, você viu? É Vai ter que virar aquela cor pra dar uma parede aqui, ó Aqui é lá É, é mais forte Olha Tá bem Tá bem E aí, Eric? Ficou filé É ele que faria É ele que faria Viu? Viu? Vai, vai, ré Depois ele vai subindo aí Tá Entendeu? Pode ser aqui, velho Pode ser aqui, velho Pode ser aqui É gostoso É gostoso, não é? Gostoso Que legal, né? Pode ser aqui Vou virar também É, pega ali, ó Vira ali agora, né? Fechou o mercado aqui também, ó Obrigado Ó, logo abre outro aqui, tá vendo? Você sabia? É, é Você devia engrossar a saída lá, sabia? Deixa maior? Tá mais forte ainda Deixa maior a saída do escapamento lá, né? É, é Ficou merdidinhas aqui, sabia? As outras não ficou assim, não Vamos parar aqui, ó Só alegria, né? Só alegria E aí, Eric? Chique? Chique, show de bola Vai ser o escapamento, né? Não